Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala Rodrigues Game. Vamos continuar aqui desde o ponto onde eu parei. Tinha parado aqui no boss. Vamos ver se eu consigo matar esse boss aí, que tá meio difícil, né? Vamos ver se a gente consegue eliminar esse boss aí. Deixa eu ajeitar aqui o controle. Se não... Beleza. Opa. Beleza. Vamos lá. Tá aqui o R1. Deixa eu só ver como é que tá o som. Pra ver se tá... O som tá legal aqui do... Do game aqui. Tá. O velhinho foi o sequestrado, o cientista, né? Que criou ela, o personagem que eu uso. Cheguei. Chegou pra salvar... Pra salvar a pátria. Beleza. 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 Nossa O bicho comeu ele Engude ele, tomara que ele esteja vivo Beleza Caramba, ah tá Eu até esqueci que agora Aí, ah tá Beleza Beleza Configurei, revidei Contra-ataquei Beleza 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 Regulou Nossa, errei Opa Beleza Beleza Figurou Ah, pra da mãe Saiu na hora Eu ia pegar ele ali Aê, cadê? Ô, seu velhinho Mandou o choque, né? Nossa 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 Caramba Toma Agora que eu caio Ele pegou Aí, meu Nossa Mas, acima E aí O cheque O que eu vou 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 nossa bicho feio pra derrotar esse boss aqui bichinho é difícil, não é fácil não pra derrotar tem que pegar o jeito olha uma manzada do chão só falta mais uma ai é fácil calma, ae agora já ficou com sangue mais completo aqui ai caramba, eu ia ter pelado mano olha, não vacila assim meu filho a hora que a gente tá na vantagem opa, apertei o botão errado ai ó nossa ó nossa olha ai me arrebenta mesmo, legal olha ai já era caramba mano que bicho chato cara nossa galera muito, 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 muito chato nossa senhora cadê tudo minhas malditas acertou acertou, acertou nada será que velhinho é isso? ai mais uma falta mais um golpe agora vai, manda a mãozinha ai será que me deu roubar desse jeito olha o cara sai na hora que eu mando um volta bate na cara não é? sacana olha nossa 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 tô tomando bem no absurdo ai sabe que esse velhinho ou velhinho chato nossa senhora nossa nossa como que perto do botão rabo olha carambinha ah foi brincadeira hein foi brincadeira nossa sai uma vida ai ai galera carambinha esse bicho tá heróis 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 oi oi ai que roma oi é oi só oi 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 Nossa, olha, ele é godo, né? Nossa, ô seu velhinho Ai, ele é godo Nossa Nossa, que enorme Imagina, seu velhinho Ah, já era, só no top Ah, já era Um balquinho só Um balquinho só Aí Aí Nossa, é uma hora que a gente senta só Ah, de novo Um balquinho só Nossa, pega essa mão Um balquinho só Um balquinho só Um balquinho só Um balinho só Um balão Nossa, só pega todas as mãos, não pega Nossa, eu tenho que decorar esse negócio pra pegar a mãozinha É isso aí, você não é rápido, né? É isso aí, você não é rápido, né? É isso aí, você não é rápido, né? Olha, o mundo é no lado errado Ai, de novo, o mundo é no lado errado Nossa Essa parte aqui é muito treca Atenca aos dois, o... Ao cara que manda o negócio Que manda o raio, puta olha, o raio ainda bem arrastou ainda pra lá e jogou na larga Ela não pega, mano Não pega, mano Ai, velho, não pega, mano A mão só consegue pegar ela quando você pula em cima dela, mano Não derrota o velhinho Não parte, perde, não parte Muda o esquema, mano E aí E aí E aí E aí Acerca a chugelinha aí já Nossa, ele não pegou lá, não é velho, no carinha? Aí, pegou! Nossa, vai! Olha aí! Olha o raio, vai, soltou a mão! Olha! Olha! Bacana! Toma, vai dormir! Olha! 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 grama no queixo grama no queixo ai e aí nossa fica ameaçando bacana olha que pilantra não estou conseguindo pegar a mão dele ai caramba na hora que eu pego a mão do cara pego a mão do cara eu perco e erro mano ah não acredito e sacanagem cara olha nossa não morre nem a pau morreu ae aleluia nossa que difícil ae consegui chegar consegui chegar até o meu sensei cara tentei te salvar aqui velhinho não foi fácil não viu cara rapaz rapaz que parte treta muito massa mas treta viu da hora da hora galera a partinha ali é muito tensa muito bacana desafiador mesmo a partinha a partinha ali beleza pelo menos consegui nossa tava cansando meus dedos já pessoal nossa cansa bastante o dedo ali naquela parte porque você é 2D você tem que quando manda os golpes pra cima você pode revidar os as bolas de fogo as porrada e quando a porrada tá vindo pra cima de você você tem que apertar a cruzinha pra cima da porrada com o botão junto mano você vai apertando a porrada vai vindo você aperta a cruzinha pra cima e o botão junto aí vai cansando o dedo mano você tem que desviar dos golpes aí você tem que revidar o fogo também tem que revidar a mão tem que revidar o raio do cara tudo apertando em sequência pra cima na hora certa mano nossa o negócio ali é bem bem complicado mas tá bom consegui beleza vamos continuar aqui vamos ver o que que vai acontecer pra onde a gente vai agora beleza beleza show de bola beleza 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 O que é isso? 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 Esse lobo do mal Beleza, estamos no terceiro mundo agora Então galera, todos os jogos aí Que eu estou jogando de 64 São todos os jogos que eu estou jogando aqui De 64 que você está vendo para o canal São jogos que eu gosto Que eu joguei antigamente no 64 Esse aqui é um jogo que eu joguei muito no 64 Muito bacana mesmo Eu adoro esse game aqui Muito bom Beleza, vamos aí para o terceiro mundo Começar aqui no primeiro Primeira parte do terceiro mundo Vamos ver que bicho que pega Nesse mundo aqui Beleza, já estou controlando Vamos conversar aqui com esse Peraí, como que faço para conversar com ele Peraí, eu não estou conseguindo conversar com ele Peraí Qual que era mesmo Peraí Não estou conseguindo falar com ele Ah tá Tem que apertar o O R1, cara Esqueça disso Eu esqueço de apertar o botão ali Para falar com ele O L1 ou o R O R1 Qualquer um dos doidos Que o L e R Beleza, eu estou precisando de sangue também Nossa O R1 E aí Eu acho que não é Desenho Desenho de muito Não tem nem Shake, shake Mix shake E aqui quem sabe Necidade muito Mix shake Fica aqui Ixi, é bom Nossa Caramba Que vacilo Isso aqui Não tem nada Quero cura Quero cura Quero cura Cura, cura, cura Preciso de Vídeo médico Que não tem aí Nessas bolitas Até peguei um pouco de De cura ali na frente Mas Acabei Pegando aquela bombinha Ali no estrepê Tô ferrado D attacks Música 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 O que é isso? Cheque, cheque Cheque, cheque Olha, da hora aqui Eu subi a montanhezinha A montanha aqui, ó Bacaninha Eita, cara O bicho tá pegando aqui, hein Ó, cara Como você tá jogando Bombard aí, toma Olha, sacana Aí toma aqui no Alasca, né Ah, as moedinhas aqui, pera Ah, eu vou precisar de bomba, mano Vou precisar de bomba, mano Mas não vai dar tempo aí, né E agora, mano Nossa Agora eu fiz que me estretei Ah, mas não dá Olha aquela bomba lá E aí Não dá pra... É, isso aqui não vai dar não Vou ter que cuidar de bomba, mano Testeando aqui Mas não vai dar tempo Porque a bomba vai explodir A bomba vai explodir, mano Não! É, isso aí Não! Tem que ficar Não! Não! E aí Tinha um bombinho aqui, mano Acho que não aparece Não aparece mais Ah, peraí Tem que ver que tem alguma coisa, né Vou levar lá na frente, vai Oh, meu filho Não tem nada Nossa, seca mesmo Tô atropelando Rápido, rápido Ah, não acredito, cara Não estourou Não acredito que não estourou Tem que pegar a bomba Mas não tô sabendo o que fazer ali Aí, perdi, sai fora, cara Ah, não tá estourando? Não tá estourando? Era pra estourar, mano Por que será que não tá estourando? Já que eu tô fazendo alguma coisa errada Não tô entendendo aqui Ah, não estoura Não estoura Acho que... Não tô entendendo Eu vou dar uma olhada aqui pra baixo Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Eu não sei o que fazer Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma bombinha Alguma bombinha Tentando até descobrir Tentando até descobrir E lá, já... Nossa, por que é que não estoura? Ah, será que eu tenho que pegar a bomba com isso aqui, mano? Ah, não vou tentar Não vou tentar Vou tentar só fazer Ah, caramba Ah, vou voltar aqui Ah, acho que sim Ah, eu acho que sim Ah, ela tá ficando dourada, mano Mas por que que será que tá ficando dourada, mano? Acho que eu tenho que pegar uma bombinha, né? Vamos ver Acho que cria bomba aqui, eu acho Ixi, maria Eu vou acabar morrendo aqui Vai ter que pegar uma bomba aqui Vai ter que pegar uma bomba aqui Boa daqui para trás. Ah, peguei aqui. E aí, só falta aqui. Vão! Xixi! 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 Envando agora o que ele... Este reu de cima. Xixi! 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 Se inscreva no canal. E agora? Como que eu toco? Vou tocar a bomba agora? Vou tocar a bomba agora. 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 Se eu tocar a bomba, eu não sei que pegar. Deixa eu ver aqui Não, 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 viu nossos caros amiguinhos aqui Eu sei que eu fiz a bomba ali, e agora? Curidinha pra baixo, será? Vamos ver, corre lá Como que eu pego? Não, não quero saber como que eu pego Não, 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 não é assim minha filha Não, não, não é assim minha filha Eu não sei tirar essa bomba daí Ya, ya Já, já! Já, já! Já, já! Shake, shake! Nossa, não sei como que eu tiro essa bomba daí de dentro. Nossa, colhi a bomba, não sei como que eu passo pra tirar ela. Não sei como que eu posso dete. Não sei como que eu faço pra tirar ela. Não sei como que eu faço pra tirar a bola de cima de cima. Você tem que fazer pra dar uma atlantação até o cuidado. Isso é pra tirar uma atlantação até o teste. É que vamos para a lá. Isso é pra ficar nessa atlantação até o próximo vídeo. nossa ah, aqui pra mudar nossa, tá tenso esse negócio shake, shake 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 shake, shake, shake shake, shake, shake olha isso a bombinha a florzinha também eu joguei a florzinha lá dentro e não sei tirar pega um botão um botão ah tá peraí, é assim né vou marcar aqui um botão aqui assim, ai falta pula em cima, ae ae, agora sim caramba que que tem isso hein a forma cara só pra descobrir isso aqui ai dá pra me pegar as plantinhas podemos usar de vazio né ai dá pra me abaixar aqui e ver que eu tenho essa bombinha essa bombinha aqui também dá pra me usar mas essa bombinha nem faz nada e essa planta aqui pode olhar tudo dentro do vaso ai olha aí olha aí olha aí ó ele vai recuperar um pouco do sangue vamos avançar aqui opa meu filhinho ai meu vasinho já me ajuda aqui já ai aqui ah tá beleza é já não dá pra me voltar mais pra trás aqui olha aí nossa olha esse cara aqui perdi uma base né eu acho ai . 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 Pegar um embalo. Aí. Caramba, o verdinho recupera tudo o sangue, mano. Beleza, hein, carinha. Ah. Da hora. Eu vou ter que usar ele também ali pra pular ali, eu acho. Olha, cara, que doido. Que doido, hein, galera. Muito top, hein. Top, 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 topzera. Bacaninha. Aí. Beleza. Agora é só apertar aqui na estrelinha aqui, ó. E embora. Passar a fase, galera. Passamos a primeira fase. É a primeira fase do terceiro mundo, né. É isso mesmo. É. Primeira fase. Do terceiro mundo. Primeiro do terceiro mundo. Agora vamos pra segunda fase. Do terceiro mundo. Ó, quiser voltar pro... Aqui, ó. Quiser voltar pro... Ó. Passamos aqui, ó. Ó. Primeiro mundo, galera. Primeiro mundo, tudo passado. Né. Aí volta aqui pro segundo mundo também, tudo passado. Então, vamos no terceiro mundo agora. Fase... Fase 2. Eita. O Baixão tá pegando fogo aqui, ó. Toma. Esse bicho tá mandando... Não tem bomba aqui, cara. Faz o doido é essa do capiru. É pra matar esses bicho tudo. É da bomba ali. É da bomba, minha filha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu quero pegar isso aqui, meu filho. Não, o que é isso? Não sei o que ele faz. Ai, já acabou? Nossa. Tá fora desse golpe, né? Eu quero pegar isso aqui embaixo. Não, o que é? Aí. É isso aí. eu não pego mesmo ela? nossa caramba você que tem que fazer aqui caramba caramba que doido caramba beleza nossa muito top beleza agora a gente vai pra outra fase aí galera opa olha olha que doido mano olha ah já era não posso perder aqui me desequilibrar aqui tem que controlar ela que eu vou ver isso aqui ai 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 rapaz o negócio aqui é tenso em baixa baixa vem aqui baixa baixa vem aqui nossa nossa quase me debulgo aqui levanta ai baixa ah mano não acredito que eu caí do meu negócio cara o que tem que fazer ali? nossa 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 não tem essa ainda nossa que eu caí do meu negócio não acredito o que tem que fazer ali? ai carinha ai carinha sai levanta 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 ai ai mano eu tenho que pegar a bombinha lá mano rapaz que doido olha eu tô levando um chamba aqui Ó, levanta, levanta, menina Vai cair embaixo Olha, mano Perdi a bomba ali, cara Nossa, me derrubou ainda Aquele choquinho, ele é muito chato Ele, ó, votou desde aqui de trás Tem que começar tudo de novo Vai da frente Levanta, menina Ixi, a era, perdi Vamos abaixar aqui Ah, não Ah, não Aqui por baixo E não agir de um pouco Já pregui o suficiente, vai ligar? Não, cuidado Pegar o bombinho ali na frente Ela quase bateu nisso Volta, menina Volta, volta assim Minha filha O cara dá uma porrada ali Que dá um choque ali Aí, beleza Consegui Consegui Nossa, que telinha Valeu, né Caraminha aí E tal Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Não tem nada É bom É bom uma explorada, né Lá atrás Olha que tem uma aqui escondida Beleza Caramba Que fazinha dois, hein Muito top Muito top mesmo Beleza Vamos pra Quarta fase agora Vamos ver Agora fica mais tenso Eita Tô falando Vamos ver Essa daqui Agora Eu não Quero pegar você não Shake, shake Vou ter que voltar lá embaixo Pra me pegar ele Pegar o outro Ai, nossa Sobe Que desce Eu esqueci De fazer isso Todo shake, shake Ai, ai, ai Não, shake, shake Ai, caramba Ai, caramba Olha Ah, parou bem em cima agora Ai Beleza Rapaz Ai, 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 ai Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Ah, não tem jeito Vou ter que subir ali mesmo Ai, 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 ai Ai Nossa, eu perdi ali os cristais Eu ia tentar pegar os cristais ali Bacaninha, mas acabei perdendo Alguns, mas tá beleza Opa, quase cai no barranco Ai, quase cai Cai, né Perdeu a roladinha sem querer Quase cai e aperta a roladinha aqui Cai no barranco Ai Pera ai Isso aqui também não ia ter nada Se tivesse algum item aqui pra pegar Ia cair tudo embaixo Ó, montar uma escadinha aqui Bacaninha, hein Ai Nossa, eu vou ter que pegar naquela mãozinha ali Ai, carambinha E vamos nós de novo A gente vai pegar naquela mãozinha É, eu vou tentar pegar aquele cristal lá, mas vai pegar a mãozinha É, eu vou ter que pegar naquela mãozinha Aí, eu vou ter que pegar naquela mãozinha Passada Caramba Cheque, cheque Cheque, cheque 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 Obrigado. Nossa Acertou com tudo ali Oh 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 Ah E aí 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 Aqui atrás não vai ter nada Deixa eu ver Pera, deixa eu ver se tem uma coisa aqui dentro Não tem? Tem bomba ai? De bomba de me quebrar isso aqui Tem bomba de me quebrar isso aqui Tem que ver se afirmar Tem que ver se afirmar Não vai ficar ali Não vai ficar ali Não vai ficar ali Eu vi a te e... não sei, não dá para o escravo com a cartola tem bomba tem bomba tem aquela bombinha vermelha, vamos lá ai ai que bicho burro cara nossa, que vacilo cara ai tem mais aqui beleza, que bom vou colocar aqui ah, mas não estoura essa bomba é seca e essa bomba aqui não vale nada estoura vou levar ela para frente para ver se ela joga alguma coisa seria difícil oh, caramba oi 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 coi Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.